O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antônio Roque Cittadini, fez a abertura do evento. É da maior importância para o tribunal realizar eventos com uma instituição como o SEBRAE. É importante para nós, é importante para a administração pública e também creio que é importante para o SEBRAE. O seminário sobre compras públicas e desenvolvimento local no auditório do TCE, no centro da capital paulista, é de grande importância também para esclarecer dúvidas relacionadas ao tema. Para isso, o Tribunal de Contas e o SEBRAE estão de mãos dadas. É o início de uma grande parceria que teremos com o SEBRAE, no sentido de orientação do Tribunal de Contas em relação às compras públicas, através de micro e pequenas empresas. Muitas pessoas querem fazer uma compra nesse sentido, mas têm receio de enfrentar uma legislação, amanhã uma eventual restrição por parte do Tribunal de Contas. Então nós estamos fazendo um treinamento e o ano que vem faremos eventos em todo o Estado de São Paulo para aprofundar essa discussão e ajudar São Paulo a crescer e o Brasil a ficar melhor. O objetivo dessa parceria é nobre, é dar segurança para o prefeito, para o gestor público da pequena cidade, da média e da grande do Estado de São Paulo a comprar na cidade, a fazer compras públicas locais, a deixar o dinheiro na sua cidade. E essa parceria é muito valiosa porque há ainda entre os municípios uma dificuldade no entendimento legal, eles ainda têm um pouco de insegurança jurídica, então a gente acha que essa parceria é extremamente benéfica porque é isso que a gente consegue. O Tribunal de Contas é quem consegue auxiliar, dar essa segurança jurídica para os gestores públicos e a gente chegar no resultado que nós esperamos, que é os municípios conseguindo comprar mais de micro e pequena empresa local, dos pequenos produtores locais. A gente acredita que assim é gerado o desenvolvimento econômico, o que a gente fala é que o ciclo virtuoso acontece. A parceria surge para dar mais segurança aos envolvidos ou que ainda irão se envolver no assunto. Que os prefeitos e os gestores não tenham medo, a roda já foi inventada, já está sendo utilizada e não dá problema. Que possam fazer com autorização do Tribunal de Contas editais que privilegiem pequenos e micros empreendedores locais. E ao mesmo tempo o SEBRAE vai capacitar essas pequenas empresas locais a se preparar com a documentação para vender dentro do município.